Salmo 95 Venham! Cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-Lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez, as Suas mãos formaram a terra seca. Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do Seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribah, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo minha prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são o povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos, por isso eu jurei na minha ira. Jamais entrarão no meu descanso. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.